Segundo a ProClube Kappa, o presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, colocou seu filho mais novo na folha de salário da Corte Suprema Angolana, com a categoria de escrivão de direito de terceira classe. Nascido aos 30 de abril de 1996, Vander Leonardo tem o ensino médio concluído no Colégio Bitabel. Apesar de não ser ainda formado e nunca ter trabalhado desde que nasceu, o jovem Vander Leonardo recebe pelo Tribunal Supremo um salário de técnico superior e com direito a um subsídio de representação na taxa de 5%. Segundo pesquisas, o Código de Ética da Função Pública em Angola estabelece diretrizes para a conduta ética dos funcionários públicos, incluindo a proibição do nepotismo, que é a prática de favorecer familiares ou parentes próximos em cargos de emprego público ou contratação, com base em vínculos familiares em vez de mérito ou qualificações. Além disso, a Lei da Proibidade Pública, a Lei nº 3, barra 10, de 29 de março de 2010, prevê a responsabilização dos gestores públicos por práticas corruptas ou violações éticas no exercício das suas funções. Especialistas ouvidos pelo Clube Capa advertem que ao colocar os filhos na folha de salário do Tribunal Supremo, o juiz-presidente Joel Leonardo comete o crime de enriquecimento sem causa nos termos do artigo 37º da Lei da Proibidade Pública, aprovada pela Lei nº 3, barra 11, de 29 de março. No quadro do processo nº 9.240, barra 2023, do DNIAP, que decorre na Procuradoria-Geral da República, o juiz Joel Leonardo tem estado a ser investigado por alegadas práticas criminais cometidas no exercício das funções e presidente do Tribunal Supremo. Ao total, a Procuradoria-Geral da República identificou oito crimes por si praticados, não obstante o facto de ter montado uma rede de venda e compra de sentenças, na qual consta o seu assessor, Carlos Salombongo, e um sobrinho, Silvano Manuel. Até abril passado, a Procuradoria-Geral da República previa constituí-lo como arguido, ao que não aconteceu por desencorajamento do presidente João Lourenço, que, segundo a fonte, o tem apoiado de forma incondicional. Em recente entrevista à RTP, o presidente João Lourenço considerou não haver razões para encorajar o juiz a abandonar o cargo e se colocar à disposição da justiça.